A partir de agora, programa do avesso, programa do avesso, o programa com o outro lado da som maior. Oferecimento, nações shopping, como você sempre quis, lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita, plural com working, porque tem coisas que ficam muito melhor na plural. Bistec Supermercados, muito mais que economia, freta, mulher freta, compartilhar emoções, é uma tradição passada de geração a geração. Bipcar Renault Criciúma, ligue 3431 7878 e Bom Jardim Residencial da TPS Construtora, a cara da Pitty, a cara do mano, a sua cara. A raça e os tíbanos estão lubrificados, e a mente calibrada segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça que está começando aqui na Rádio Som Maior, comigo o Mano Dal Ponte, que talvez possa não ser o Mano Dal Ponte, e com ela Pitburgo, que talvez possa não ser a Pitburgo. Eu sou uma invenção da mídia, não existo. E com o Diego de Matias, que pode não ser ele. Olá! Pode não ser. Mas será que alguém queria te substituir? Ninguém nunca me viu, na verdade, na vida real. Só escutou a minha voz. Mora na internet, digamos? Eu, na verdade, eu sou uma entidade de outro planeta com uma consciência... Hoje em dia, muitas pessoas moram na internet, né? Não socializam na rua, mas estão nas redes, então estão vivas ali. Eu fico preocupado se você é uma entidade de outro planeta, se a consciência do outro planeta é a sua, é o parâmetro, entende? Que evolução que aí teríamos, né? Não, é uma evolução, né, cara? Se você pensasse com o meu, o que estava... Eu acho que seria maravilhoso. Já está começando o quê, Pit? Vai! É o programa do avesso. Ah, é hoje, diferente? Nossa, está com ponto a ponto, mas é o programa do avesso ainda. Nossa, está malzinho, Pit. Ainda, ainda. Está malzinho. Não, eu quero fazer um registro, a Pit está de ombreiras. Parece o Didi, né? Parece o Didi, né? Parece o Didi de Mocó. Por que o Didi, gente? Porque o Didi não sabe o Didi de Mocó de ombreira? Ah, lógico, mas ele era gigante, a minha não tem ombreira. Ah, não, a tua é pequena, a minha está pequena. Dá pra ver. É o programa do que hoje, Pit? É uns 80. O programa hoje é a cara de vocês dois, esse programa. É a cara de vocês dois, gente. Teorias da conspiração. Vocês acreditam? A nossa cara é a TPS Construtora, entendeu? É a nossa cara. É o Bom Jardim Residencial da TPS Construtora. São apenas 31 apartamentos, próximo ao Nesca. Que maravilhoso, com ponto de gás na sacada pra churrasqueira. Playground, playground. Aqui ninguém tem filho, né? Então, não aproveitamos muito bem. Mas você que tem filho vai aproveitar. Apartamento de dois quartos. Dois quartos, no caso da Pit, é um pra Pit, outro pro ego dela. Elevador, salão de festas e o melhor de tudo, tudo isso, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então, tá na hora de você sair do aluguel, comprar o seu primeiro imóvel num lugar bacana, com uma construtora que, com certeza, vai mudar todos os parâmetros. Já está mudando os parâmetros de construir em Criciúma, beleza? Confiáveis, viu? É isso demais. Tiagão, um abraço pra ele. Se não nos embaixo. Procure um corretor da sua confiança. Bom Jardim Residencial tem a cara do Mano, tem a cara da Pit, tem a cara do Diego, tem a sua cara, a cara de todo mundo. Acesse tpsconstrutora.com.br. Tem a tua também, tá, Marlon? Não, não chora. A do Marlon também, a cara do Marlon também. Tem, tu pode morar lá com a gente, no Playground que tu é pequenininho. É mais, né? Não precisa de um quarto inteiro. Não precisa. Aquela casinha que tem escorregador, sabe? Que bom morar dela. Pode ser em grande estilo de manhã, o café. Quem nunca, né? Que bom morar na casinha do parquinho. É verdade. Playgrounds, né? É Parquinho, é Playgrounds. Playgrounds, tudo mudou. A gente não tem filho, mas depois do... Provavelmente o Playground é perto do salão de festa, então depois que bebe, tem sempre os que vão pro parquinho. Mas tu tem gato, né, Diego? O teu gato pode ficar ali, tem areinha no... Não, lá não pode morar. É regador. Não pode morar gato. Pode morar gato sim, não inventa moda. Tá, vai. O que é o programa do que que é hoje? É teoria da conspiração. Teorias, né? São várias, né? Temos uma hora pra falar de teorias. Quais vocês acreditam? Eu acredito em todas. Todas, mano? Eu acredito em todas as teorias da conspiração. Pra mim, o mundo é uma teoria da conspiração. A única que eu ouvi falar é do Elvis não morreu. Eu sou terraplanista, né? Eu falei pra ele, eu sou terraplanista. Eu acredito que a terra é plana. Esse negócio de globo é uma grande mentira. Por que que você acha? Porque, cara... Você acha que é Photoshop? É Photoshop, cara. Tu vê uns vídeos da NASA, assim, tem uns Photoshop... Eu vi um vídeo ontem no foguete, cara. Aos 21 minutos e 19 segundos do vídeo, cara. Parece um negócio feito no Paint, assim, ó. No pior programa possível, cara. Mas vídeo de quem? Da NASA! Da NASA, é. No site da NASA. Tá lá, cara. É muito bizarro. Então eu acredito que o homem não foi à lua e que a terra é plana. Você acredita que o homem não foi à lua? Tentasse colar água numa bola girando? Não dá, cara. Como é que a terra consegue? Ah, mas aí o Newton explicou com a gravidade. Tu acredita na lei da gravidade? Que ar segura a gente aí. É ar que empurra? Não. Não é ar. Não é ar. É o campus magnéticos. Não, não, não. Como você não acredita? Terra... Cara, outra coisa. Por que que o avião não voa em curva, então? Por que que eles não ficam corrigindo o tempo inteiro a trajetória do avião pra que ele voe? Ele voa reto? Ele sai de um lugar e vai pra outro lugar reto? Não, eles corrigem. Mas o que acha que voa reto? É, tudo desafinado. Vocês têm que abrir os olhos, gente. Vocês não entraram ainda na questão. Ô Diego, tu não fez aquela experiência lá da rolha? Da rolha? Do IMA lá? Tu não fez a experiência da rolha, do IMA lá? Da magnetismo pra explicar o campo da gravidade? Eu estou discutindo. Vamos trocar aqui, peraí. Vamos ver. Joga fora esse negócio aí, então. Agora tá ouvindo o mar. Tá ouvindo? Agora tô ouvindo o mar. Perguntei se tu não fez aquela experiência da rolha, do alfinete, magnetismo. Já vi, já fiz. Explica a gravidade também. É que não teve estudo. É por isso que tu não acredita. É que o Diego não foi. Ele não foi nem pra ele. Eu não sei como é que se formou na faculdade. Nem segundo ano ele fez. É outro problema, entendeu? Agora, das teorias aqui. Tem jornal, Marlon? Tem jornal? Vamos fazer aqui uma lista de teorias. Jornal do Avesso. Oferecimento S2 Motel. Ah, é? Tem jornal, mas tem gente na linha, Pitty. Quem que tá na linha? Tom Miller. Tom Miller. E parece que ele manja das teorias da conspiração. Eu não sei, cara. Eu sou estranho porque eu sou um fã do site, entendeu? Eu sigo o site. Eu gosto das teorias. Verdade mundial? Eu gosto da teoria da conspiração dele. Passa o site dele pro povo, então. É. O Verdade Mundial. Tom, tudo bem, meu bruxo? Como é que tá? Oi, pessoal. Tudo bem? Certo. Obrigado pela participação ao vivo aí com vocês. Acho que é bem bacana. Sem dúvida. Você acredita em OVNI, então, Tom? Sim, com certeza. Eu já vi. Você já viu? Em qual estado, assim, de lucidez? Você estava, Tom Miller? Conte pra gente. Eu estava bem lúcido, eu estava indo pra... Eu tinha 17 anos, eu estava indo pro colégio. Estava indo pro colégio, estudava à noite, eu já estava trabalhando. E vi, vi em cima da minha casa um objeto, enfim, em forma oval e bem iluminado, sem som nenhum, sem ruído nenhum. Só calor. Só calor? Só calor, né? E me tirou, emanava um certo tipo de calor, porque isso foi em julho, estava frio pra caramba e eu senti esse calor sendo emanado daquele objeto. E o site, cara? O site Verdade Mundial, na verdade, o site, a página do Face e tudo, eu falo pro senhor, acompanho de verdade, gosto bastante. Inclusive, compartilho muita coisa de lá, cara. Eu gosto das teorias. Todas as teorias que vocês tentam provar, como é que é? Elas chegam pra vocês como? As teorias das conspirações que estão lá. Olha, chega de tudo. Pra ser bem sincero, tem coisas, sim, que a gente acaba não publicando, porque vai muito além. Tem aquele lance do cérebro, de você abrir a sua mente pra uma nova descoberta, mas não a ponto do cérebro cair da cabeça, como se diz. Então, tem muita coisa que a gente acaba filtrando. Mas tem muita coisa que a gente acaba publicando a pedidos do povo. Tipo, agora vocês estavam comentando sobre a Terra Plana. Esse tipo de assunto acaba instigando aí a curiosidade, né? O Diego tá aqui na mesa e ele acredita que a Terra é plana. Plenamente. É, assim, eu nunca subi além dela, né? Mas, ao que a gente pesquisa aí no site, na verdade, mundial, tá surgindo muita prova que não tem como ir contra, né? Um lance é esse dos aviões, né? Das rotas dos aviões. Outro é o número de satélites que dizem ter lá em cima e quando existem filmagens lá em cima, a gente não vê nenhum, né? A gente só vê o que tá sendo filmado, a estação espacial, enfim. Tem muita coisa pra se descobrir ainda sobre essa teoria aí. Eu acho que a gente tem que evoluir muito ainda. Vai precisar mais uns dois mil anos de evolução, cara. É, dentro do meu estudo, eu acredito que o homem ainda não saiu da Terra por esse motivo, pela ganância, por um monte de fatos aí que fazem dele autodestrutivo em outro lugar, né? Eu gostaria que nós tivéssemos o primeiro contato oficial com alienígenas, que assim nós íamos nos unir, cara, os humanos, entendeu? Você não acredita nisso também? A gente ia parar de se matar aqui porque a gente ia ter alguma coisa maior que se preocupar, entendeu? A gente ia mais pra matar, né? Ô Tom, olha aqui, das teorias todas, cara, das teorias das conspirações, quais são as mais cabulosas? Porque tem as clássicas, né? As Torres Gêmeas, tem o assassinato do Kennedy... E o Elvis? O Elvis... Tá vivo? O Elvis só voltou pra casa. Aí tem que lhe ter, né, cara? Você acredita, né? E quem é que matou o John Kennedy? Da área da política, com certeza tem muito encobrimento do que eles tinham a revelar. Tanto aqui no Brasil, quanto fora do Brasil, os documentos da FBI e da CIA já comprovam isso, né? O Kennedy, por exemplo, foi um que uma semana antes dele ser assassinado, ele ia aprovar uma lei sobre a abertura dos documentos sobre extraterrestres, né? Ah, daí mataram ele. Então, tem aí, ó, uma semana depois ele é morto, então tem muita coisa que é ligado a isso, né? Ô Tom, então quer dizer que agora, dia 21 de agosto, teremos um novo fim do mundo. Por que sempre é fim do mundo e nunca acaba, Tom? Já sobreviveu um monte de fim do mundo, né? Tô vendo aqui no teu site, ó, mais apocalipse chegando, fim do mundo está próximo e brasileiros serão os primeiros, dia 21 de agosto. A gente vai começar a morrer por aqui, né, Tom? É mais bacana, né? É, já vai fritar por aqui o negócio. Mas acho que, como eu comentei, tem muita coisa que a gente publica a pedido do pessoal. Não que tudo que está ali no site também seja da nossa entendimento, porque são vários autores, mas eu tento publicar para instigar o pessoal a procurar. É um dos motivos, que nem esse do fim do mundo, a gente acaba publicando como a gente publicou em vários outros fins do mundo também, 2012. Agora foi meio consecutivo, foi um ano atrás do outro fim do mundo. Ô Tom, e qual foi a notícia mais acessada do site? A mais acessada do site, agora você pegou, mas se eu não estou enganado, foi a dos caixões da FEMA. Caixões do quê? Qual foi isso daí, Tom? Os caixões da FEMA, a FEMA é a divisão do governo dos Estados Unidos, onde eles cuidam dos desastres naturais que acontecem lá, né? E a FEMA, ela fez uma encomenda de 6 milhões de caixões em 2008. 6 milhões? 6 milhões de caixões, cada caixão tinha capacidade para 3 adultos e 2 crianças. Então começou um mistério grande aí, né? Mas ninguém sabe para que foi usado? Não, os caixões estão lá estocados, como se eles tivessem previsto algum desastre muito grande e começaram a fabricar esses caixões. Eu acho que não sei não, o Diego foi uma pergunta para ti, vai. Eu ia, duas coisas, primeiro, se tu já leu o livro que se chama Silo, que fala sobre essa questão do fim do mundo, é muito interessante, então, se vocês estão ouvindo aí também, o livro chama Silo, sobre o fim do mundo, sobre teoria de conspiração, como o governo conspira. Enfim, mas eu queria te perguntar, tu sofre muito bullying, cara? Porque se eu falei da Terra Plana, eles riram de mim, porque eu, como paranoico, eu acredito que as pessoas, elas estão de olhos fechados e elas riem do que elas conhecem. Tu imagina quando o Tom diz que viu o disco voador, né? Não, por isso que eu falei, eu acredito mesmo. E aí, Tom? É, esse lado do bullying é interessante até comentar, porque a maioria do pessoal que acaba rindo quando a gente fala de alguma coisa, é o mesmo pessoal que depois de alguns dias entra em contato com aquela vozinha baixa para pedir mais informação. Então, tem muito dessa coisa do que a mídia impõe, de ridicularizar o assunto, né? E o pessoal... Isso é uma patria também? É, como? Isso é uma tática também de encobrimento? É, é uma tática da mídia para tirar o pessoal da linha de pensamento, de sair fora da caixinha, né? Então, se o pessoal usa isso como uma arma que é utilizada pela TV há mais de 50 anos, é fácil controlar o povo, né? Então, quem sai fora disso é taxado de louco, né? Mas, a princípio, sobre o bullying, não tem. Assim, assim, o pessoal já... Como a gente trabalha há muito tempo, o pessoal respeita o trabalho já, já fazem quase 10 anos que a gente trabalha com isso. Tom, olha só, quero agradecer você pela disponibilidade, cara, que está falando com a gente. E agradeço a Jéssica Horácio, que escreve no Verdade Mundial, psicóloga aqui de Criciúma, que ela indicou, ela disse, não, fala com o Tom que ele vai resolver o problema. Ah, que bacana, né? A Jéssica foi a nova integrante aí do site. Os posts delas são incríveis, vale a pena conferir sem dúvida e está agregando conhecimento ao site. Show, obrigado, meu velho. Tom, um abraço. Valeu, Tom, ganhasse uma leitora. Vou começar a acessar. Ótimo, obrigado. Verdade Mundial.com.br Você não acessou? Não conhecia, não conhecia o site. É, show de bola. Valeu, Tom, um abraço, meu bruxo. Olha aí, bacana demais o Tom conosco aqui, o programa sobre teorias das conspirações. O Marcelinho Goulart está dizendo o seguinte, tem uma teoria da conspiração aqui, em Criciúma, que é a mudança da SC444 para 445. Por que mudaram, entendeu? A maior delas é, será que a prefeitura pegou fogo? Bota a trilha, por favor, Marlon, no fundo, que quando eu falo a prefeitura tem que ter a trilha. De novo, por favor. Será que a prefeitura de Criciúma pegou fogo? Se você botar o crime novo. Essa é a teoria da conspiração que a gente vai responder. Quem pegou fogo? Nós temos as respostas para essa pergunta, depois do Avesso, com notícias exclusivas aqui na Somaiora. Segundo o Manfredini, o programa de hoje está hilariante. Grande Manfredini. Nem começou, Manfredini. Na verdade, está aqui dentro, nos microfones. A gente já volta aqui no Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento, Nações Shopping, Lombier, Plural Coworking, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma e Bom Jardim Residencial da TPS Construtora. O espaço. A fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise. Sua missão de cinco anos para a exploração de novos mundos. Para pesquisar novas vidas, novas civilizações. Audaciosamente indo, onde nenhum homem jamais esteve. Jornada nas estrelas. Você não acredita, então? É, está ótimo. Enquanto vocês ficam discutindo a teoria da compiração, tá? Eu vou fazer um cursinho lá na Espaço Artística da Arco-Iris Tintas, que eu prefiro, entendeu? Eu aprender patchwork, pintura em tela, boneca de pano, feio de pintura countering, scrapbooking. Vou fazer um scrapbooking com todas as teorias da conspiração. Não cabe? Que Mano Dalponte e Diego citarão hoje no programa. Não cabe, tinha que ter uma coxa gigante. Não, tem tanta folha aqui na minha frente que eu nem sei por onde é que eu comecei. Olha que até as teorias das conspirações, teoria da conspiração, são teorias da conspiração ou teorias das conspirações? Acho que é teorias... Não sei, travei. As teorias das conspirações. É, porque são conspirações diferentes. São várias conspirações. É uma teoria para cada conspiração. Mas podem ser várias teorias? Podem. Para várias conspirações? Conspiration theory. Olha que tem seis teorias aqui básicas, antes do Diego fazer a crônica, falar cinco, cinco teorias completamente bizarras. A B, a B, a página B. Página B. Isso, página B. Tem que melhorar a tua espiritualidade. Mas é só para te entender que é a B, tá? Elvis não morreu. Essa é clássica, né? A teoria que o Eduardo teria fingido a própria morte. É uma das mais conhecidas. E que você talvez não saiba que ele passou por uma reforma. Agora, só algumas pessoas acreditam que Elvis está vivo. É escondido em Graceland. Como há quem acredite que Michael Jackson está com ele. Ah, ninguém morreu. Lady White, o Petra, todo mundo junto numa hoca. Todo mundo ontem no Facebook, a gente fez uma enquete. Eu, mano, não sei se a Pete fez. Perguntando. Teve gente que falou que o Michael Jackson está em Abu Dhabi. Fazendo o que, Abu Dhabi? Vestido de burka. Abu Dhabi? Abu Dhabi, ele está lá, sei lá. Com a mulher. A outra teoria da conspiração. Yoga é coisa do tinhoso. Sabe o que é tinhoso? O pé peludo. O cramulhãozinho da garrafa. Cramulhão, entendeu? Aquele cramulhão do Zé Nucêncio, né? Zé Nucêncio. Aqui não lembra do cramulhãozinho da garrafa. Zé Nucêncio. Por mais que você se sinta durante aquela aula de yoga, saiba que tem gente por aí achando que, na verdade, você está em algum ritual satânico. Olha só, as aulas de yoga e rituais satânicos, hein? Os caras inventam coisa. Em 2011, o padre Gabriel Amorff, que já foi um dos nomes de referência no Vaticano, quando o assunto é exorcismo, alegou que yoga é, na verdade, uma abominação demoníaca. Para ele, praticar yoga é um ritual satânico, assim como ler Harry Potter. Olha só, os caras... Os caras não podem rir, o Tom acabou de falar, os caras vão longe, cara. Todo mundo acha tudo, é complicado. A Terra é oca. A Terra é oca. Ah, não, só duas coisas. Essa teoria maluca vem acompanhada de outra mais bizarra, que nosso planeta contém outros mundos que podem ser acessados através de buracos gigantes posicionados ao redor do globo. Você acredita nessa? Cara, eu li A Mina de Ouro, da coleção... Vagalume? Da coleção Vagalume, quando eu era jovem. Ah, eu li também! Esse livro é muito bom, cara. Eu relia esses tempos atrás, ele é muito bom. A Mina de Ouro, da coleção Vagalume. Eu me lembro da coleção Vagalume. Eu lembro da prova desse livro. Os cara velho do diabo, lembra também? Os cara velho do de baita nome. É, baita nome. Baita nome de livro, cara. Os cara velho do... Então, e eu acredito que a Terra é oca por causa desse... Desse livro? Por causa desse livro, exatamente. Eu, com os 12 anos, eu li Era um Deus dos Astronautas. Aí, depois de lá, minha cabeça ficou entre o colapso. Muita loucura. Entre o colapso. Paul McCartney não está morto. Esse, com certeza, é uma das teorias mais interessantes do mundo. Que ele teria morrido no começo dos Beatles. Lógico que não. E ele foi substituído... E quem foi no show no lugar dele? É o outro. O Sosa. É o Sosa? Falando em Sosa, eu busquei aqui, porque publicaram também no meu Facebook, que é Avril Lavigne. Avril Lavigne? Avril Lavigne. Lavigne. A Avril Lavigne também estava morta. Ela morreu. E o que comprova isso é o nariz diferente dela. E um dos livros que foi... Um dos discos que foi lançado depois da morte dela, tem muitas coisas... Específicas dela? É, contando sobre pessoas que perdem a cabeça, gente decapitada. E o que os familiares falam disso? Eu não sei. Eles devem participar do conluio, né, cara? É? Tu acha que eles estão escondendo essas pessoas todas? Não, eu acho que a Avril provavelmente morreu, né? Tá bom. Mas aí trocaram com a Sosa, igual o Paul McCartney. O Jorge Nando está dizendo, intraterrenos ele está dizendo. Intraterrenos. Intraterrenos. Tem os extras e os intraterrenos. E os intraterrenos, entende? Os que vivem na... Eu acho também... Tem mais teoria aqui, vai. A logo marca da Starbucks. Como essa daí, Pete? Vai. Há quem diga que a figura feminina presente na logo da marca seja a rainha Esther, a heroína judia descrita na Bíblia. Acontece que, na verdade, a imagem foi inspirada em uma xilografia nórdica do século XVI. Quem deu início à teoria de que a mulher da logo marca era a Esther, que foi... É, que era a Esther, foi Seftrat Higazi, que disse durante um programa de televisão, que era inconcebível que a imagem de uma rainha judia estivesse estampada nos copos de café da marca. A partir daí, muita gente começou a acreditar nisso e difundir a ideia. Portanto, cuida com o que tu fala aqui na rádio, entendeu? Porque? Quando tu fala alguma coisa, as pessoas vão acreditar e vão pra frente. Mas é que nem a... Aqui foi num programa de televisão, assim que começa. Eu vi um esses dias de um joguinho das fadas, que o joguinho tinha uma mensagem escondida pras crianças. O dia me liguei as melhores referências. Eu amo que ele traz umas coisas. Eu vi um vídeo, eu vi o jogo da fada. Um joguinho da fada. E aí dentro... O funk de fazer o quê? Aí dentro tinha um texto dizendo pra criança acordar durante a noite e ligar todas as bocas dos fogões, porque aquilo ia transformar ela numa fada. Era pra ligar e voltar a dormir dentro de um jogo. É uma das tarefas do Baleia Azul. Aí eu fico imaginando o cara que cria o jogo, né? O inferno que a vida deles transforma e o fracasso que aquilo... Mas aí vocês acreditam em teoria da conspiração quando você tá vendo, por exemplo, o Chaves, que o Silvio Santos troca um frame e coloca Jequiti. Entendeu? Ele entra na tua mente. Não, parece que some, né? O Silvio Santos é maravilhoso. Ele coloca... Bom, ele bota a Jequiti no meio da Dior, da Gucci, de várias marcas, né, gente? Tipo, Gucci, Dior, Jequiti... Não entendi. Passa lá, né? Mas aqui, outras teorias da conspiração. 11 de setembro. Essa aqui, quem não lembra dessa teoria? Cara, eu vi um documentário e... Que é bizarro, né? Pior que assim, é que eles fazem parecer que a teoria tá correta, né, cara? Aí o cara fica meio naquela será? Olha aqui, toda a teoria indica que George Bush teria ele mesmo impetrado, é isso? Impetrado. Olha que bonita essa palavra, hein? Ele que engendrou... Ele que engendrou... Essa história. Mancomunou. Mancomunou, exatamente. Mancomunou. Não tem como botar o N pra ficar bonito. Mancomunou. Que ele mesmo teria derrubado as torres gêmeas, né? Sim, mas tem várias teorias, cara. É bom tu ter falado do 11 de setembro, porque essa é bem complexa, tá? Os caras têm várias provas em vídeo, não sei o quê, por que derrubou, porque não era pra ter caído, que era prova de avião. E eu tava lendo aqui uma outra, que era o massacre de Sandy Hook, em 2013, nos Estados Unidos, quando eles mataram 26 pessoas, eram 23 crianças e 3 adultos dentro de uma escola. E eles dizem que, na verdade, isso não aconteceu, e aí tem várias provas de que os pais que deram entrevista chorando eram atores, que o cara que matou, ele simplesmente... Só existe uma foto em preto e branco do cara em 2013, só tem uma foto em preto e branco do cara, não tem mais nenhuma foto, não tem gravação de nada acontecendo, e a teoria é de que o governo fez isso pra poder forçar a aprovação do desarmamento das pessoas nos Estados Unidos, que foi tudo engendrado... Como é que tá a palavra aí? Foi engabelado. Foi engabelado. Engabelado é enganado, né? Então, o governo enganou as pessoas. Pelo governo, cara, e tem várias referências no filme do Batman. Do Batman? O Batman tem uma cena em que aparece um mapa circulado Sandy Hook e escrituária de ataque. Isso, o filme do Batman foi logo no começo daquele ano, entendeu? Assassinado John Kennedy, esse aqui também é clássico, que essa é a teoria que o Tom falou agora. O ouvinte diz que a mulher do Lula também não morreu, Dona Marisa. Isso é uma teoria da conspiração Brasil também. Tupiniquim. Tupiniquim. A morte da princesa Diana, a terceira teoria da conspiração, que também acabou por não ser comprovada, seria a relação da morte, então, da princesa britânica Diana. Todos sabem que ela morreu em um acidente de carro que teria sido causado por paparazes. No entanto, isso teria sido uma espécie de morte encomendada pelo fato da princesa estar grávida do seu namorado, Dodi Alfa Yed. Ah, isso eu ouvi também, verdade. Tem uma outra teoria do Tupiniquim também, que é que o Ayrton Senna foi assassinado, que ele tomou um tiro naquela reta em direção à curva. É, isso é verdade, que ele tomou um tiro a 300 por hora. É, como é que é o nome da curva mesmo? A Tamburela. A Tamburela. E a cruz dentro do farol da Honda CG 125. Que era uma peça. É verdade essa teoria. É que tem uma peça que igual é uma cruz. Falando aqui, é o ouvinte, é a audiência. E é uma cruz de cabeça pra baixo, dentro, quando tu desmonta tem essa cruz, mas a cruz é uma peça de engenharia pra segurar um troço lá, só que quando tu desmonta ela é uma cruz, e aí as pessoas ficaram... Mas a Xuxa, os bonecos da Xuxa não tinham essas coisas também? Tinha, o boneco do Fofão tinha uma faca, que era na verdade a coluna. É a coluna dele. A coluna, e era uma faca, vocês não lembram disso? É, aqui ó. William Shakespeare versus grupo de escritores. A quarta teoria da conspiração seria a relação que Shakespeare não teria escrito as suas próprias peças. E que, de acordo com alguns especialistas, o suposto artista seria uma espécie de grupo de escritores que se denominavam William Shakespeare. Olha, cara, que... Eles tinham muito esses antigos aí de escreverem sobre pseudônimos. Essas coisas, né? Os escritores fantasmas, não são? É, ghost writers. É outra coisa, né? Humanoides reptilianos. A quinta teoria, que também pode ser considerada como uma das mais conhecidas, com relação à conspiração, seria que os humanoides reptilianos controlariam o mundo. Sem dúvida, uma das teorias mais improváveis e difíceis de se acreditar. Ela teria sido criada a partir de um livro escrito por David Icke, no ano de 1999. Ó, a Amanda tá dizendo que tinha uma comunidade no Orkut, tira a cruz do farol da moto. Do que? Da onda? Tira a cruz? Lembra as comunidades do Orkut? Aí caiu o farol, né? Tira a cruz do farol da moto. O homem e a lua, talvez essa é uma das teorias mais contraditórias do mundo, né? E essa tá de desconfiar, né? Essa tu pulou? Essa tu pulou? Essa é mais... Tu pulou uma aqui. Não, tu pulou a sétima. Mais hard. Tu pulou a da AIDS, foi criada com propósito. Ah, não. É verdade, isso aí também tem uma teoria, né? Que a AIDS foi criada para controle populacional, é isso? Exatamente. É, que a AIDS, uma das doenças que mais causou, foi criada para o crescimento populacional, para o mundo não se espalhar. Eu li uma outra teoria que ela tinha sido criada para exterminar os homossexuais, né? Só que eles acreditavam que isso ia ficar dentro do... ia ficar presa dentro desse mundo, do mundo dos homossexuais e não se espalharia. E é o que ela foi criada pela Rede Globo. E daí não existia. Não, pela Rede Globo. É, a AIDS é uma criação na Rede Globo. Tem gente que diz que não existe. Não existe? Não. Nossa. O homem e a lua, sétimo lugar para as teorias da conspiração, seria que a chegada da Apolo à lua no ano de 69 não teria passado de uma encenação. E ela, inclusive, teria sido dirigida por... Por... Kubrick. Estalei Kubrick. Ele tinha recém feito... 2011, né? Acho que foi. Não, acho que foi antes, né? Foi antes. Mas ele teria dirigido, né? Tem uma foto que eles atribuem a ele agachado num canto, num dos eventos da NASA, assim. E dizem que é ele, não dá para ver claramente, né? Eu acho que foi ensinado dentro de um tanque de água, tá? O quê? Para imitar a gravidade. Por isso que parece que eles estão... Tem aqueles trajes daquele tamanho, porque eles estão respirando ali dentro e aquilo é dentro d'água, por isso que parece que tem... Mas não tem bolha. Cara, não tem bolha. Isso aí é fácil de fazer, né? Como é que é, Diego? Que a lua é uma frigideira? Que a lua é? As fotos da lua é uma frigideira suja. É uma frigideira suja. E é verdade, né? Dá de confundir. Dá para confundir. Sabe outra teoria que tinha um... Trabalho de marista, né? De colégio. Muito boa, que eu gostava, que era a teoria dos figurantes. Tinha uma comunidade, né? Que, na verdade, o mundo só tem 7 mil pessoas. E várias pessoas são figurantes na vida das outras. Então, tem 7 mil protagonistas e o resto está tudo para ser figurante, né? Se você não é protagonista, provavelmente você está figurando na vida de alguém. Olha, você, tipo, brilha? Você brilha ou não brilha? Não, e tu pode ser figurante e protagonista ao mesmo tempo. Figurante na vida de alguém e protagonista na vida de outro. Jesus, aqui ó... Mas essa é real, né? O Reginaldo Borges está dizendo para mim assim, mano, Bin Laden morreu ou não? Não temos essa resposta. Acho ótimo, estou perguntando para o mano. Tipo, o mano sabe se Bin Laden está morto. Olha, ainda não temos essa resposta se Osama Bin Laden está morto. Mas talvez as teorias das conspirações que eu acho que aconteceu na semana passada foi a do Acre, né? Do guri do Acre que sumiu. Ah, o guri do Acre. Ele sumiu, deixou os livros... Quantos livros? 14 livros escritos, é isso? Isso é marketing. 14. Eu acho que ele criou isso para vender os 14 livros depois da criptografia. Tu viu que tem um jogo, lançaram um jogo para celular do menino do Acre para achar o menino do Acre? Não, né? Sério, cara? Ouvir está dizendo que uma mentira contada por muito tempo se torna verdade. Gente, a Terra é plana. A gente acredita, por exemplo, uma vez, só três anos para te ver. Ó, tem umas aqui muito boas. É, e tem mais gente acreditando, né? Tem aquela das canetas BIC, por exemplo, que é um... Objetos... O Jeff... Extraterrestre, não é? Escreveu para mim no Facebook. Canetas BIC são objetos implantados por alienígenas. A tampa é utilizada para colher material genético. Por isso, todo mundo coça a orelha... Bota na boca. E bota na boca. E ela sempre some. E o furinho do tubo é um captador óptico e vocal. Por isso, qualquer lugar, se você procurar encontrar uma BIC, eles nos monitoram o tempo todo. E tu sabia que... Já viu o símbolo deles, que é um astronauta? E não é nem isso, tá? É um astronauta. E os chineses é a única coisa que eles não conseguem copiar. É a ponta da caneta BIC. Já pensou? Isso talvez seja... Bota a música da trilha, porque essa é a informação relevante, entendeu? Bota, bota, bota. As BICs. As BICs, os chineses não conseguem copiar a ponta da caneta BIC. Essa trilha. Não, a verdade está lá fora. A entonação que ele faz é a melhor. Não, mas não é, cara. É verdade. A ponta da caneta. A ponta da caneta. O Hitler criou vários vírus para dizimar vários povos. Ah, mas isso é uma teoria, né? Nossos ouvintes, mas eles estão assim, ó, participantes hoje. Gostam? Não é teoria. O Hitler fez mesmo, isso aí, né? Cara, ele... Ele fez. O Hitler, por exemplo, uma que o Hitler não morreu. Na verdade, ele veio morar ou no Brasil ou na Argentina. Na Argentina, né? Não, mas no caso, ninguém morre. Os famosos artistas, enfim, ninguém morre. Não, mas é porque pegaram um monte de nazistas na Argentina, né? A gente tem vários nazistas que foram julgados agora há pouco tempo. É verdade. Que foram pegos morando na Argentina. A gente não ia fazer um programa sobre isso? Sobre nazismo na Argentina? Não, nazismo geral. Ah, eu não ia fazer, mas eu tenho que fazer, né? Tenho que trazer as pessoas falando nazismo. Trazer a pessoa, é. Objeto voador não identificado, a nova teoria da conspiração está relacionada a um objeto não identificado, visto por moradores. O objeto voador não apareceu na cidade de Roosevelt. Ah, no Novo México, por isso aqui, ó. E na cidade do Tom, né? Do Tom Miller. Qual? Do Tom, do Verdade Mundial. Ah, é, apareceu na casa dele, né? Eu também moro em cima da casa dele. Ele tinha 17 anos, estava indo para a faculdade, o Tom. Estava indo para a escola e estava dando calorão. Eu já vi discos voadores. Uma vez eu vi também, cara. Indo para a Uruçã. Eles estavam experimentando um vanguete. Quem? Os discos voadores? Acho que quem experimentou foi tu, né? No caso. Um amigo meu disse assim, ó. Eu não vou ao banheiro com o celular na mão. Na verdade, ele falou outro palavrão, mas então. Eu não vou ao banheiro com o celular na mão. Pois acredito que vigiam a gente por todas as câmeras e teletelas. Hashtag 1984. Não, mas isso aí eu também não tenho nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida. Tu viu os caras da Samsung? Eu até comentei para ele aqui no Facebook. Os caras da Samsung tem uma TV, uma Smart TV, que fala, né? Tipo, reconhece a fala. Ele diz assim, não escutam assuntos sigilosos na frente das TVs Samsung. A própria Samsung falou isso. Porque eles estão gravando, cara. Eles estão gravando. Então, na verdade, é que o Google... Não é nem teoria isso. Não, na verdade, é que o iPhone, a grande teoria é que os celulares, eles gravam todo o tempo que nós estamos falando. Não, mas não é teoria. Se você está em casa agora, na frente do computador, acesse lá, Minha Atividade do Google. Vai abrir uma tela, você vai fazer o seu login e lá dentro tem toda a sua atividade do Google. E tudo que você fez no seu Gmail, no Google e no seu celular Android. E lá dentro tem assim, ó, arquivos de áudio. Tem vários trechinhos gravados... Da sua vida. É o seu falando com as pessoas. E não é falando em ligação, é falando, tipo, em cima da mesa. Tá tenso e vê, né, gente? É, tá complicado, né? Então, o que tá fácil é você ir lá na Dina. A Dina é lá comer um hambúrguer delicioso do meu amigo Juninho. Ah, que delícia. É um clássico maravilhoso. Eu tô com uma fome do inferno. Ele mandou uma foto pra mim agora. Foto não adianta, Juninho. Tu pode mandar o hambúrguer aqui no estúdio, entendeu? É um horário bom. A gente não almoça, né? Ele carameliza a cebola. Nossa senhora. E é de carne de verdade. Você precisa de carne de gente. Nossa senhora. É de verdade, você quer de gostosa. Carne de boi, você quer de bicho gostoso, entendeu? Tem umas teorias da conspiração que tem hambúrgueres de redes de fast food que são de minhoca. Lá na Dina não. É de carne de... São emborrachadas. Não é só carne, é um blend. É um blend mesmo. Um blend. Lá vai lá que é especial, entendeu? Tem uma cebola caramelizada, tem o cheddar de verdade. Tem aquele pão sempre novinho, com gegeli e um chopp bacana. Se você disser que ouviu o avesso, vai lá assim, Juninho, ó. Ouvi o Mano e a Pete, ouvi o Diegão lá no avesso. E eles falaram que vai rolar uma treta aqui, você vai dar alguma coisa. Parece que ele vai liberar um chopp. Opa, 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 opa. E uma batata especial. Então tá bom? Eu ia falar, se preferir, pede uma batatinha, uma frita, tudo mais. Vai lá, na Dina, pertinho do trilho, do trem, Sara, não tem como não errar. É tipo esse programa do avesso, tá bom demais, a gente já volta aqui na Somaiora. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento, Nações Shopping, Lombier, Plural Coworking, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma e Bom Jardim Residencial da TTS Construtora. Ah, voltamos, Pitbull e Gonde. Aqui no programa do Avesso. No programa do Avesso. No último da semana, né, galeria? É, graças a Deus não tem programa amanhã. Não, graças ao Tiradentes. Que segundo a teoria da conspiração, ele não foi enforcado no Brasil e está enterrado em Paris. Nada aconteceu, nada aconteceu. Isso é verdade, tem uma teoria baseada nisso, com fatos também. Tem ele também. Verídeos, né? Verídeos. Verídeos, né? Verídeos. Tem crônica, Diego? Tem crônica sobre conspirações, vamos fazer? Conspiration. Solta a crônica do Diego. Agora, na Som Maior, Crônicas do Avesso. Dizem que acreditar faz parte da índole das pessoas. Vovôzinhos inocentes acreditam que realmente, aquele moço na porta do banco tem mesmo um bilhete premiado na mão e que se ele lhe der 15 mil, ele vai ficar com a bolada do prêmio. Mentirosos se espalham pelo Brasil afora vivendo às custas do povo que sempre acredita. Apresentadores de TV, vendedores de produtos, homens da religião, todo mundo tira uma casquinha. Políticos, por exemplo, honraça pra saber como mentir, ser desmascarado e mentir de novo. A capacidade é infinita. Vi de Fernando Collor, presidente que foi retirado do poder por diversas maracutaias, mas que foi eleito senador anos depois. Como é possível, mano? Infelizmente, nós acreditamos muito em coisas que não deveríamos, mas não acreditamos em coisas que deveriam ser verdade. Por exemplo, o homem foi à lua? Tem gente que não crê nisso. Crê que foi tudo uma encenação feita com muito efeito especial e gravado, como eu disse antes, dentro de uma piscina. Pra simular gravidade. Tem gente que não acredita que é possível ser lindo sem ser vulgar, Pitbull. Tem gente que não acredita que Lula não sabia de nada. Tem gente que não acredita que Michael Jackson morreu, que Paul McCartney não está vivo, que a carne do hambúrguer é apenas carne, que a Terra é redonda. Aliás, nessa eu tenho minhas dúvidas. Se a Terra é realmente redonda, por que aviões não voam corrigindo o curso pra não sair em linha reta direto para o espaço infinito e além? Ou então, como que faz pra água não sair espirrando pros lados? Já tentou colocar água em cima de uma bola girando? Não dá. Sem contar que a lei da gravidade não faz sentido. A ar que empurra a gente pra baixo? Sério, mano? Sei não, hein? O que vocês acham? Pra mim, definitivamente, a Terra é plana. É. O ouvinte tá dizendo que o avião tem como referência os equipamentos, a superfície da Terra que é redonda. É, entendeu? E outra coisa, você não acredita, por exemplo, você falou em política, urna eletrônica no Brasil, você acredita que ela é... Cara, os caras invadem a CIA, o Pentágono, o Facebook e os caras não invadem as urnas eletrônicas. Que foram construídas na Venezuela. É. Ai, cara. Cara. Você acredita, então? Você acha, Pitty, que é o... Ok, a gente fez a enquete, a galera mandou, tem que mandar um abraço pra essa galera que mandou aqui na enquete, ó. Não dá, meu Deus do céu, cara. Porque a gente fez a enquete nas nossas redes sociais, aqui, ó, o Marcos Corpes, ele diz o seguinte, isso aqui é na tua, Diego, ó, eu vou pegar os meus aqui, os meus, então vamos lá. O Otávio Cardoso, ainda a Inglaterra, é... e todas as lideranças mundiais são reptilianos, é que nós lemos aqui, um abraço. O José Luiz Marcos botou a New World Order, a nova ordem mundial, né, que é uma treta. O Fusca, o Fusca, o grande Fusca, vamos vender tudo pros americanos, só não combinamos com os russos. O Fusca dá umas viajadas, de vez em quando. Fusca é sempre online. É, 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 sempre online, sempre online. O Luciano Fernandes, o homem não pisou na lua, e o Douglas Nazário mandou uma interessante, tá? Olha aqui, ó. Ele botou o seguinte, a princípio, a principal é que o termo teoria da conspiração foi criado pelos próprios conspiradores para desacreditar as conspirações deles perante a população. É uma boa conspiração também, é uma boa teoria. A teoria da comunicação é de que se tu misturar algumas verdades com algumas mentiras, ninguém vai conseguir saber a diferença entre as duas, e assim tu consegue passar despercebido. É. É assim que tu consegue fazer as coisas da Maracu Taya. Nove verdades, uma mentira. Exatamente. O Homem na Lua, vamos ver aqui, ó, a Bruna Pacheco, Michael Jackson não morreu, a Bruninha mandou Elvis, não morreu. Famosos que foram mortos por iluminatis, depois a Bruna Pacheco mandou o Projeto ARP, esse que é de controlar a... A atmosfera. A atmosfera da Terra, sabia, Pitty, esse? Não. Que os Estados Unidos tem várias antenas apontadas pro espaço, que eles conseguem controlar a atmosfera. E eles que criaram, por exemplo, o deserto onde o Oriente Médio tá vivendo, entendeu? Eles que criam essas coisas, sabia? Não duvido. Não duvida? Nossa, a Bruna Pacheco mandou um monte aqui, né? A Bruna deu uma alucinada, que legal. Deu, deu. Os filmes da Pixar fazem parte de um só universo, que diz que é uma história só, tipo os filmes do Tarantino. Agora, o Walt Disney é o Império do Mal. Ah, jamais. Você acha, Pitty? Ah, não é não. Vamos ver aqui, ó. Que viram o Fusca, botou aqui, ó. Meu Deus do céu. Que viram um cara com o pé de bode nas signos na quaresma. Essa é velha, hein? Essa é antiga também. É, não acredito. O que mais tem aqui? O Vitor Afonso? Não acredito em quem acredite na Terra Plana. É, também notaram aqui. Vamos ver aqui. O Zê mandou a cerveja engorda. Isso é a teoria da conspiração. Você concorda com ele? É, pode ser. Uma cerveja, vodka, bebida alcoólica. É sempre uma tese, né? Não sei se engorda ou só incha. O Max colocou que a Playboy é daquela equipe, tá um show. Não entendi qual é do mais. Isso foi quando? Em 92? É, mais ou menos. É conspiração, porque a filha dela é a cara dela, né? A filha da Kelly que tá igual à Kelly que. Então, não sabe qual é a cara dela. Parabéns, cara. E ela é filha do latino, aquela? Ela é a filha do latino, né? Não sei. É, Kelly que eu acho que só tem uma filha. O Bacon conspira contra a vida. Pior que não dá nem pra acessar o ego, que acabou, né? Acabou o ego. Acabou o ego. A Joyce falou que o Bacon conspira contra a vida. Ele sempre se expõe primeiro na geladeira pra ouvir ele. É, boa teoria também. O Rafael Vieira diz que Hitler não morreu na Alemanha. Está vivo na Argentina. Ah, aqui, ó. Vários bilionários americanos estão de conluio com políticos para criar um governo global, onde eles mandam por trás dos panos. Eu tinha reservado aqui, esse encontro acontece uma vez por ano, que é o Bohemian Grove, que é o acampamento... Dos bilionários? Perto da cidade de Monte Rio, no norte da Califórnia. Acontece há 140 anos com os 100 homens mais ricos, influentes do mundo. Do mundo? Todos eles vão pra lá? São milionários, artistas, eles ficam... Na verdade, são vários acampamentos em várias regiões do mundo, assim, diferente. Mas o principal é Monte Rio, né? Que acontece. E acontece mesmo, não é uma história. Tem essa matéria, por exemplo, que é da BBC, né? Tem um estudioso que estuda o que eles fazem lá. Basicamente, eles bebem o dia inteiro e falam sobre política, economia. E eles dizem que ali é um dos fóruns onde se discute o futuro do mundo, né? Mas, por exemplo, você não acredita que um cara igual o Bill Gates, se ele acordar de mau humor, ele não destrói todas as bolsas do mundo? Claro. Entendeu? Um cara desse acordo de mau humor, diz assim, não quero mais, entende? Não, acaba com o... É, eu também acho que isso rola, entendeu? Não dá... E os teus aí, tem abraço pros teus, vai? Eu tenho, tenho, tenho um abraço aqui... E tem um milhão de quinquedos aqui no avesso? Pra Tia Ana, a Tia Ana mandou a legião de Concex, que conspiram contra a evolução concessional. Concessial. É que são entidades extracorpóreas, espíritos, né? Tem uma teoria sobre isso. O Jeff Iscas, que falou sobre as canetas Bix, que a gente leu. A Jéssica Menosa, que mandou o Sun Hook. A Catarina Sacerdote, que falou da Copa de 2002, que o Roberto Carlos estava arrumando as meias pra fazer propaganda. A Suelen Casagrande falou da Avery Lashville. A Deise Duarte, que disse que eu fico atrapalhando a produtividade dela. Ah, tá. Esse tipo de... E o avesso também. E o avesso também. E o avesso também. A Vivian, a Marina, comentou também. E o Daniel Vavassori, a Guita Marta. Tem muita gente legal. Meu Deus do céu. O Juninho Deluca. E o Bruno Bonamigo e o Marcos Fernandes, que falou que a Pops era a mesma pessoa que a Dona Florina. Essa e o Chaves era o mesmo que o Chapolin. E o Cirilo é o Luiz Hamilton. O Cirilo é o... O Cirilo do Coisa queria uma Ferrari. Ele queria tudo, pano, uma Ferrari. Quando era pequena... Ela tinha ouvido, cara. É verdade, cara. Essa é a melhor de todas, cara. Ele cresceu e virou o Sininho Luiz Hamilton. Eles são iguais, cara. Não, ele conseguiu. Não, ele conseguiu. Conseguiu. A Maria Joaquina virou troco pra ele. Virou, virou troco. Olha aqui, não dá tempo pra mais nada, mas dá tempo de você passar com certeza na Estilo e Luz. Então, toda linha de produtos com até 50. A Selminha revelou pra mim que tem coisa de 60% de desconto, tá? Opa! Tem umas tretas bacanas. Adoro, adoro. Não, tu e todo mundo, né, Pitu e todo mundo que é inteligente e passa na Estilo e Luz. Com 50, 60% de desconto e completa uma completa linha de iluminação, incluindo placas, fitas de LED, pendentes, lustres, paflons de cristal, lâmpadas e abajures. Abajures, eu acho bonito o abajure. Abajures, eu prefiro o paflons. É, abajures. Como é que é o outro que tu não sabia falar? Como é que é o... Era o paflons. Não, era o... Ô, mano, deixa eu te corrigir que eu não aguento mais ouvir tu falando errado. É o plafon. Não, mas tá errado aqui no merchan, entendeu? Então, desculpa, pô. É paflon aqui, então eu... Plaflon. É, na dúvida, já põe o L nos dois. É, vou botar nos dois aqui pra não ter... Paflons de cristal, né? Plaflon. É plafon? Plafon. É plafon. É o L da mão colocada. É, bicho, faz o seguinte, uma coisa que é certa. Vá na Estilo e Luz que vai ser bem colocada. Abajures, não tem erro. O que você quiser, entendeu? Passa lá, Estilo e Luz é flexível, é bacana. Se é uma vai te atender muito bem, ágil e prático. Leve o teu projeto de iluminação, você vai economizar. E vai ter uma casa bacana, seu escritório bacana, economizando. Beleza? Suas escolhas na Avenida Santos Dumont, 1504. Fone 34139331. Não dá tempo pra mais nada. Você tem uma observação, Arthur? O que você queria fazer? Eu tenho uma observação. É sobre a bússola, né? Erraram a bússola, né? Vai, como é, Arthur? Eu não consegui ouvir todo o programa, mas vocês chegaram a citar como o History Channel é um fomentador das teorias da conspiração. É verdade. Como é que é? Os extraterrestres estão funcionando. Aquele cara com cabelo pro alto. A culpa foi de aliens. É, o que é grego lá. O Fernandão, nosso ouvinte, acabou de fazer essa pergunta. Este é o programa do Avesso ou o History Channel? Olha isso. Bom assunto e eu acredito em várias conspirações. Várias alienígenas do passado. Ali eles já fizeram coisas sobre como a maçonaria toma conta do mundo, como o Hitler. Eles mostraram lá no meio do mato. Só dá pra chegar de barco se a maré estiver a favor e tal, 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 tal. No dia ímpar, né? No dia ímpar, na terceira lua cheia do mês de maio, né? É, tá, olha, estão dizendo que acabou o Avesso. Acabou, o Max chegou. Agora ele domina o campinho. Na verdade tem uma teoria da conspiração aqui que quem continua a rádio é o Max, entendeu? Que na verdade que o Max, ele é todos os personagens do Avesso. Temos que eliminá-lo. Tem uma teoria da conspiração. O Max não existe. Que não, que o Max é o único que existe. Quem é o Max Everson? Ele é o único que existe. O resto, nós. Ele já chegou? Ele já chegou? Ele vai continuar? Não dá tempo pra mais nada. Faz o seguinte, amanhã, então aproveita que tem feriado. Amanhã tira dentes, né? É isso? Tira dentes? É, tira dentes. Que não morreu, né? Semana que vem tem feriado de novo, né? Graças a quem? Não, o problema não é semana que vem, é na outra que não tem, né? Tipo, e aí? Vai dar um baque? E aí, como é que a gente vai? Vai dar baque. Na outra junta a segunda. Na outra junta a segunda. É do que a outra segunda? É do dia trabalhador, né? Eu quero dar os parabéns ao projeto de lei que os deputados estão tentando aprovar de trazer todos os feriados pra segunda-feira. Palmas. Muito bom. É isso aí. Se tem feriado quarta-feira, puxa pra segunda. O que acontece? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Isso acontece em Inglaterra? Semana passada, feriado, chega lá quinta-feira, na quarta. Já não se trabalha, os caras não trabalham na quarta-tarde, na quinta e na sexta. Principalmente com a partição pública. É verdade. Então puxa tudo pra segunda que não tem como enforcar. Não tem? Não. Então a gente vê segunda-feira aqui. Ai, que gente de trabalhadeira. Tchau, gente. Até segunda, tchau. Bom feriado.